Mas além das novas caras já apresentadas no Rio de Janeiro, o técnico argentino espera a chegada de mais um grande nome, o meio-campista Claudinho, que atualmente está no Zenit da Rússia. Segundo informações de David Sharp, a diretoria rubro-negra fez uma contraproposta aos russos e ofereceu 17 milhões de euros para comprar 80% dos direitos econômicos do atleta campeão olímpico em 2021. Vamos aguardar a resposta do time russo, confiamos que vai dar tudo certo. A janela se fecha no final deste mês e ainda não temos uma resposta positiva. Até a próxima notícia na ação rubro-negra.